Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a Cassiane, a minha irmã, e hoje a gente vai fazer um quiz de perguntas e respostas. Isso aí galera, a gente vai fazer um quiz sobre irmãs, e eu espero que gostem, se vocês puderem, curtir, compartilhar, deixe o seu like aí, para poder ajudar bastante a gente. Então eu espero que vocês gostem, então eu sou filha, a gente vai falar umas coisas de irmãs, eles são bem assim, sabe? Eu amo muito meu irmãozinho, a gente vive brigando esse negócio de irmãozinho, mas eu não gravo muito o vídeo no meu canal, mas eu já estou aqui falando vídeo com vocês, se vocês quiserem, se vocês gostarem, a gente pode continuar fazendo mais coisas sobre nós, mais coisas sobre quiz, das nossas vidas, essas coisas para poder, vocês saberem tudo, tá? Espero que gostem, fiquem com o nosso vídeo aí, ele vai começar a perguntar para mim, depois eu vou perguntar para ele, ok? É, pergunta, você costuma brigar com os seus irmãos? Pode repetir. Você costuma brigar com os seus irmãos? Olha, eu costumo brigar, às vezes, sim, mas a gente somos três, não mora aqui, não mora em universidade, porque ele já está muito grande, bastante grande, muito, então, ele foi viajar, curtir a vida dele, ele foi trabalhar, procurar ser alguém melhor, então a gente está muito gostando dele. Bom, eu vou responder a sua pergunta, eu costumo brigar bastante, às vezes, eu sou chata, eu quero vender ele, e essas coisas, então, eu sou mais ou menos. As opções são sim, mais ou menos, e não, qual é? Mais ou menos. A resposta é bem fina, vai ser uma coisa assim. Caso, você costuma tirar notas altas? A. Sim. B. Estou na média. Ou C. Não. Estou na média, B. Eu sei que ele está na média porque eu morri com ele, já estudei com ele. Às vezes eu estudei muito, mas como a gente está nessa pandemia, a gente tem que se separar muito. Então, ele está na média, assim que eu sei. Mas tem vezes que ele tira boa nota, tem vezes que ele tira não. Mas quando ele tira não, a gente se esforça ao máximo que eu falei de novo. Então, a gente tira na média. Mas tem vezes que ele tira assim. Agora, a gente vai pensar daqui. A. C. É dos seus irmãos. Você é o mais velho, B, mais novo ou C do meio? Como a gente são três. Um é o mais velho, ele é o do meio e eu sou a mais nova. Eu sou a Cássio. Então, eu sou a mais nova. Amém. A. Cássio. C. É dos seus irmãos. Você é o mais. A. É encrenqueiro. B. Inteligente. C. Manhoso. Ou B. Responsável. C. Manhoso. C. Manhoso. Ah, ele é manhoso mesmo. Eu conheço essa pessoa que ele é muito manhoso. É sim. Agora, essa é a última pergunta. B. A última pergunta. Você costuma sempre fazer tudo? A. Sozinha. B. Acompanhada. Qual é das coisas? B. Olha só. Eu tenho algum problema de saúde. Então, às vezes eu tenho que depender da minha mãe para fazer as coisas. Ou, também, às vezes eu tenho que depender dele, ele me ajuda a andar e essas coisas. Às vezes do meu pai. Às vezes do meu pai. Então, eu faço a maioria das coisas acompanhada. C. Então, agora eu posso. A última pergunta. C. Quando os seus pais não estão em casa, quem ficava no comando? A. Eu. B. Você. Ou C. Alguns parentes. É. Babá. Amigo da família. Qual? Quem ficava era Cassiano. É. É. Porque sempre que eu cuidei da casa, eu gosto de ser muito pra frente. Eu cuido da casa da minha mãe. Ele é homem. E vocês quantos sabem como são, né? Eles, às vezes, não entendem muita coisa. Mas, então, eu fico na casa. Eu cuido do meu irmão também. Meu irmão é esse. Eu cuido dele também. Porque, às vezes, ele é muito termoso e muito manioso. Ou seja, ele é esse. Então, fiquem com o nosso vídeo. Essa foi a ótima pergunta. E vocês já conheceram um pouquinho sobre o nome, né? A gente são bem assim, como pode dizer. Como só vive eu e ele. Ele é maior e eu sou a menor. Então, a gente vive brincando, brincando. Fica junto. E essas coisas de irmão, sabe? Eu tenho nenhum problema de saúde. Ele não tem problema de saúde. Não é senso a Deus, ele é completo. Mas, às vezes, ele tem algumas coisas que eu penso, né? A gente não pensa. Porque, às vezes, não é uma coisa que te diga. Nossa, o café é maravilhoso. Não, não, desculpa. Música Inspirem, desculpa. Música A gente não tem problema de saúde.